Para quem não me conhece, sou Valéria Forte, diretora e executiva da CAEM, Central de Apoio às Escolas de Música. Estou aqui para dar um parecer sobre a situação atual, que eu creio nunca passamos antes. Sabemos que a saúde, acima de tudo, o respeito para com os outros e as atitudes éticas e morais na sociedade devem ser cuidadas. Mas para as escolas de música, que são cursos livres, e que já fazem verdadeiros milagres para sobreviver, o momento é de quase pânico. Tenho recebido ligações e mensagens nacionais, todas questionando o que fazer. Mas cada situação é singular. As regiões estão tendo medidas diversas, relativas ao número da população, número de casos e outros fatores. Portanto, tomar uma decisão única não é assertivo. A primeira proposta sugerida pela CAEM foi a de cancelar as aulas coletivas, distribuindo-as e seguir com as individuais. Mas na maioria das cidades isso já não é uma opção. Numa segunda etapa, podemos sugerir aos alunos e oferecer aulas online, que podem ser ministradas pelo próprio professor, no mesmo horário, usando tecnologias simples, como WhatsApp, Skype, ou até um aplicativo gratuito. Num terceiro momento, a antecipação das férias, que eu não considero como uma opção válida, haja vista que nossas escolas, por serem cursos livres, geralmente já dão aula em julho. E não são como uma escola regular, que julho estaria em recesso e os alunos pagariam normalmente. No nosso caso, se você antecipar essas férias e der aula em julho, você vai ter um mês a menos a receber. Então, não é uma das melhores opções. Olhando friamente para as possibilidades e julgando que estamos somente entrando na crise, precisamos nos preparar para uma parada, até maio no mínimo. O ápice da contaminação ainda está por vir. E mesmo nas melhores expectativas, lidaremos com perdas, porque as famílias também estão e estarão vulneráveis financeiramente. E qual é o único motivo para que o seu aluno não pare o curso? Ele só não vai parar se estiver 100% satisfeito e engajado, e logicamente com condição financeira. E para isso, a escola e o professor devem manter o vínculo, mostrando do que a música é capaz. Já sugeri em textos anteriores que passamos aos filiados, várias possibilidades de mensagens e tarefas para que seus alunos executem em casa. Uma pesquisa sobre o estilo musical. Um compositor. Ou ainda propor desafios, como criar uma composição. O professor pode dar uma base harmônica e pedir a melodia. Ou vice-versa. Com a internet, os alunos podem realizar várias ações e ter conhecimento de assuntos ligados à música. Desde um assunto e conhecer mais a sua banda ou autor preferidos, ou até formar um grupo online, onde o professor possa gravar digitalmente cada um e juntá-los virtualmente. Separarmos para termos ideias, muitas virão. E poderemos tirar proveito dessa situação restrita para o nosso mundo musical. Por que não fazer como os italianos, que às 22 horas se reúnem à janela, no caso para cantar o hino nacional? Cada um pode juntar um grupo sem sair de casa e cantar ou tocar na sua janela. É um desafio aos alunos. A música propicia possibilidades únicas. E este é o momento para explorarmos e tirarmos o que tem de melhor. Sua universalidade, o despertar de paixões e o momento de reflexão que todos precisamos. Por que não montar um roteiro com temas de filmes ou outros temas e já deixar pronta a sua apresentação de final de ano? O vínculo não será quebrado e o retorno será cheio de alegrias e comemorações. Na parte financeira, talvez tenhamos que fazer concessões ou flexibilizar pagamentos, mas está valendo. O importante é não perder o aluno e mantê-lo satisfeito com a música e principalmente com sua escola. Não são momentos fáceis, mas se tomarmos as rédeas de nosso empreendimento, transporemos essa etapa com mais força, sabedoria e aprendizado. Estamos juntos, vamos lutar e com alegria teremos muito sucesso. Abraços a todos e esperamos com muita sabedoria no final dessa etapa, que será vencida. Abraço. Abraço. Obrigado.